Desde 2015, o único hospital de Rolândia está sob intervenção municipal e atolado em milhões de reais em dívidas. Mas a boa notícia é que nos próximos anos a cidade poderá contar com novas unidades de atendimento. Por falta de um, Rolândia deve ganhar dois hospitais nos próximos anos. A nova unidade do Hospital Norte do Paraná, o OMPAR, será construída neste terreno de cerca de 40 mil metros quadrados. Nós adquirimos o terreno de um particular, esse terreno veio para a prefeitura e agora volta para a Câmara no segundo momento, que aí sim é para doação para o hospital efetivamente. A obra deve custar aproximadamente 20 milhões de reais. Investimento do grupo João de Freitas, que já administra o OMPAR em Arapongas. O objetivo é fazer do hospital um centro de referência regional de especialidades, que vai atender particular, convênio e SUS. Ele vai oferecer atendimento em todas as especialidades e aí inclui consultas, ambulatório, exames e procedimentos médicos de média e alta complexidade. Já o Hospital Oftalon será construído nesta área, ao lado do Museu Japonês. A obra, orçada em cerca de 10 milhões de reais, deve começar em janeiro e também será financiada pela iniciativa privada. O espaço vai abrigar um centro de estudo e pesquisa e, além de consultas particulares e convênio, vai atender também pelo SUS. Uma ótima notícia para os 64 mil habitantes de Rolândia, que dependendo do problema, precisam buscar atendimento médico em Londrina ou então recorrer ao único hospital do município, o São Rafael, que desde 2015 está sob intervenção municipal e tem uma dívida de aproximadamente 15 milhões de reais. Depois de prontos, os dois hospitais vão ajudar a desafogar o atendimento aqui no São Rafael e também serão responsáveis pela geração de mais de 700 empregos diretos. Eu acho que o que Rolândia vai ganhar não tem nem como medir, né? Acho que é uma conquista sem precedentes, é um legado que vai ficar para sempre, para a cidade, como eu falei, não só para a cidade, para toda a região.